Os seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhas e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o Seu nome é exaltado. A Sua majestade está acima da terra e dos céus, Ele concedeu o poder ao Seu povo e recebeu o louvor de todos os Seus fiéis, dos israelitas, povo a quem Ele tanto ama, aleluia! E nós queremos louvar o nome do Senhor também, em nosso culto dominical, queremos fazer o melhor culto ao Senhor. Este culto que é festivo, é todo especial, é culto de celebração de batismo, profissão de fé, acolhimento de novos membros, nós queremos celebrar o nome do Senhor, eu convido a igreja a um tempo de oração, onde você está, feche os seus olhos e invoque o nome do Senhor. Queridos, a presença do Senhor está em toda a terra, a presença do Senhor está em todos os lugares, mas quando o nome do Senhor é invocado, Ele se manifesta e intervém na história do Seu povo. Vamos invocá-lo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como tem sido o Seu dia, o Seu fim de semana, esse início de mês, mas eu quero convidá-lo nesta hora a aquietar o Seu coração, a lançar diante do Senhor as suas preocupações, tudo aquilo que possa vir a inquietar o Seu coração. Diga Senhor, eu estou na Tua casa e esse tempo eu separei para cultuar ao Senhor, para ser orientado por Tua Santa Palavra. Tem misericórdia de mim e fala comigo, fala com o Senhor desta forma, diga Senhor, fala comigo, intervém na minha história, manifesta o Teu querer, a Tua vontade na minha vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, na reunião do Teu povo, no ajuntamento Senhor desta congregação, nós queremos Te louvar e engrandecer o Teu nome, queremos reconhecerte como Criador e Sustentador da vida, queremos nos unir a todos aqueles que Te adoram nesta hora, para agradecer o Teu Santo e bendito nome, para reconhecer a nossa dependência de Ti e pedir Senhor que por Tua graça, neste tempo o Senhor nos abençoe, vem Espírito Santo, cumprir o Teu propósito e as Tuas promessas em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Sobre a orientação dos ministérios de louvor, vamos cantar cânticos ao Senhor.